Obrigado. 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 Não sei porque o perma o porra buscando Não sei que tu paraitz Tomatoes Sim H ideam, eu sei. uh guys, eu não vou perguntar sobre isso. Se já tinha finallyzado, se já tinha uma dança. fez gente já tinha vocês um ano sono, e quanto tempo não taka, tô de pé não de frente? Suspéramas, explodem que charão faz tempo, a lesçada do fim desse tipo de cara. Ah. Ah... Você tem que se caber na cabeça, então não tem que se caber. Ah, claro que é. Uma longa pele é uma pessoa que eu tenho que ser com medo. Vai vai. Ah, você é um... Não tem que ser um... Eu não sei se você tem que ser um... Como você tem que ser um... Vai vai... Ah, você tem que ser um... Ah, eu não tenho que ser um... Eu sou um... Eu sou um... Eu sou um... Ah, não é, não é, não é, não é... Não, não, não! Não, 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 não. Não, 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 não. Por isso que sim eu não sei tinto. Eu acho que é muito mais hora que você tem que falar. Porque você tem que ter medo de vir estar aqui. Mas eu acho que é muito mais hora que você não saiba que você tenha que me ajudar. Acho que sim. E aí! T sketchou a gente pode dar conta disso. E aí! Ah! E aí, mas você passa quando você está falando... Eu acho que ele fica falando, assim. Você se assim, eu acho que éato que eu estava fazendo. Então, você fica com essa, você também tiveron o excesso que você... E aí! Eu acho que você estava tentando. Eu acho que ele gostaria muito. Mas ainda não é isso. Sim, 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 sim. Sim, sim. Masí não, masí não fazê para mim. Masí não fazê. Masí não fazê para mim. Sim, sim, sim. Mas o usulet é muito engraçado É muito engraçado A sessão é muito engraçado Eu sou que ele meu Ele falou que ele falou 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 Não era muito engraçado Não era muito engraçado Mas o vídeo Então, o vídeo-choso, é uma mensagem Mêl adres é 797-fmg1.com 797-fmg1.com E aí 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 E aí